O que não pode faltar, na opinião da Oracle, no edital 3.0 da nuvem do governo? Nós acreditamos que o governo deve buscar maneiras de garantir que todos os hyperscales, todos os principais provedores de nuvem, estejam acessíveis para os órgãos do CISP e todos aqueles que queiram aderir à nuvem 3.0. Então, as estratégias que permitam que todas essas nuvens estejam representadas de alguma maneira, seja por lotes diferentes ou seja realmente por ter a representatividade de cada uma dessas nuvens, possibilitando que o governo escolha, conforme a sua demanda, a nuvem que mais for aderente àquela demanda específica. A Oracle quer estar na nuvem pública do governo? A Oracle já vem trabalhando há bastante tempo, contribuindo nas consultas públicas e tem total interesse de ser uma dessas nuvens que possibilitem essa transformação do digital do governo nesse movimento de ida para a nuvem pública. A questão da soberania de dados que está muito em inscrição. O governo do Ministério da Gestão tem a norma 5950, que determinou que os dados críticos dos órgãos públicos fiquem nos data centers, a data breve e do certo. O que isso muda para a Oracle como mercado ou não muda? Perfeito. A Oracle, na verdade, já vinha prevendo globalmente que esse seria um movimento não somente aqui do governo brasileiro, mas de vários governos. E por isso a gente já estruturou ofertas que permitem colocar 100% dos nossos serviços de nuvem pública dentro do data center de governo, permitindo que eles estejam dentro das suas redes, atrás dos seus firewalls, atrás das suas proteções, mas usufruindo todas as inovações que nós temos na nuvem pública. E isso já foi adotado por outros governos mundo afora com a tecnologia de região dedicada de nuvem da Oracle. Os estados e municípios estão buscando mais a nuvem? É uma contratação diferenciada? Com certeza. A gente vê a busca de muitos estados. Nós já temos nossa nuvem implementada em quase todos os estados brasileiros, em um ou outro órgão público. E a gente vê um movimento forte das pródes estaduais também, sendo esse hub de conexão entre nuvens e as necessidades de cada um dos órgãos, sejam eles municipais ou sejam eles do estado em si. E o que mais se procura de nuvem nos órgãos públicos? Porque há uma questão de orçamento, há uma questão de falta de dinheiro. O que é hoje mais demandado no uso da nuvem? A gente vê uma demanda forte de modernização, então, daquilo que o governo já utiliza, de tecnologias que já existem, um premise, modernizando para a nuvem, buscando mais agilidade, buscando realmente ter os benefícios da nuvem para aquelas cargas e para aqueles sistemas que já rodam. E também muita inovação para a criação de novas aplicações, para justamente agora se beneficiar de inteligência artificial generativa e permitir que isso ajude nessa aceleração da transformação digital do governo.